Olá pessoal, olha só, a gente tem assunto diário para falar sobre vários conteúdos, mas a segurança é a nossa praia. Baseado no que tem acontecido nos últimos dias, em Shop Center principalmente, nós estamos aqui no mês de novembro, nas proximidades das festas, no final de ano, não é? Graças a Deus, sem a pandemia, então, as possibilidades desse setor crescer bastante, é claro, que os seus empreendedores, de todos os produtos que vendem, eles querem, claro, aproveitar o final de ano, justamente também por isso, para ver se conseguem lucros que até então estavam a desejar por conta da pandemia. Você deve ter observado em vídeos, através da televisão, ou nas redes sociais, olha, não, sempre que eu estou gravando, parece que é combinado com os cachorros aqui na região, latido de cachorro, moto, percorrendo aqui, então não liguem para isso aí, tá? Eu estou falando aqui para vocês, não sei se está chegando o som aí, mas na região aqui onde eu estou, a quantidade de cachorros é bem maior do que os humanos. Mas vamos lá, o assunto é sério. Seguranças, profissionais da segurança que trabalham em empresas, eu não vou criticar as empresas porque eu acredito, tenho certeza, que as empresas, elas passam as informações, inclusive e principalmente no treinamento, para que os seus profissionais saibam lidar com o público, seja lá no contomínio, onde você trabalha, residencial ou comercial, no shop center, que você tenha um contato direto com o cliente, de passagem, não é? Bom, enfim, e tem acontecido, infelizmente, tanto em São Paulo, como nas principais cidades onde eu tenho aí uma quantidade enorme de shop center, a falta de jogo de cintura, a falta de ter um diálogo correto com os clientes que estão visitando o shop center. recentemente, duas mulheres, só para resumir, mas você deve ter visto esse vídeo, vai passar na televisão, vai ter repercussão nacional porque envolve a questão da discriminação, essa palavra discriminação é incrível. Então, tem gente que está se matando, matando as pessoas por causa de política, é um absurdo. Mais do que isso, agora, estamos prestes a copa e eu vejo por aí bandeirola, camisa verde-amarela, camisa amarela, camisa verde, cores do nosso país e duas moças passeando pelo shopping, elas foram barradas, questionadas por que estão usando camisetas do Brasil. E segundo, o mundo de segurança é proibido. Qual o motivo? E uma delas é a advogada, e isso aqui, provavelmente, vai ter um rolo, então tome cuidado. Sempre quem vai responder por isso é você, segurança, porque você está prejudicando economicamente, de até a empresa perder o contrato, por sua causa, de repente quer tomar decisões por sua conta, pega o rádio, tem dúvida, fala com a sua chefia, a abordagem de vocês foi de amadores, dois seguranças e de forma tranquila, falando que as moças estavam erradas por usar a camisa do Brasil. a camisa do Brasil. Entendeu? Esse é o absurdo mais recente. Fora aquelas brigas, as pessoas estão almoçando na praça de alimentação e isso me parece que foi em outro shopping, aqui em São Paulo. Não interessa onde, o importante, o que eu estou falando para você é a moderação, é saber ouvir mais do que falar. E o segurança desses lugares, como eu disse, não importa a empresa. A empresa, provavelmente, até pelo fator que está exposta à mídia, ou exposta, que seja plural, por questão alguma, acaba prejudicando, inclusive, o seu contato comercial de marketing. Veja para onde vai o negócio. E a empresa não vai querer manter um funcionário que dá problema. Então, eu digo isso para você até pela simplicidade e humildade, que a gente conhece um pouquinho de segurança. Então, mantenham os seus empregos. Todos vocês têm família que aguarda você em casa. Você está trabalhando, ganhando o seu pão. Mas não fique questionando as pessoas que vão no lazer, vai comprar ou não, vai passear num shopping center, tem que deixar as pessoas livres. Se de repente você encontra uma pessoa de cor, já imaginem que o rapaz, a mulher e tal, é bandido. Que absurdo é esse? A gente aprende. Não precisa nem aprender em academia ou na empresa, porque está com um andar diferente. E fica abordando de uma forma jocosa, deixando que as pessoas fiquem nervosas e constrangidas. Porque essas mulheres ficaram constrangidas e uma delas, repito, advogada. Então, tome muito cuidado para que você, além de perder o emprego, receba um processo aí. Tá bom? Eu sou Edson Xavier, conhecido como Nigelino do Rádio. Conhecemos um pouquinho de cada coisa. Estamos no ramo de segurança e no ramo também de comunicação. Um grande abraço. Participe também dando opiniões. Siga nós nas redes sociais. Estação Imprensa ou então, hashtag Rádio Estação Imprensa.